Eita, glória, sua vitória! Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reinando da sua vida nesta manhã. Estamos aqui na montanha, nesta segunda-feira, na primeira semana do mês de setembro, a primeira segunda-feira, com qual Deus tem nos dado fôlego de vida e por isso estamos aqui agradecendo a Deus, buscando a face do Senhor e aproveitando, já estivemos orando por você, abençoando você pelo lar e a tua família, através da oração. Se você crer no poder de oração, olha o que Deus tem para você nesta manhã, através da palavra dele. Atos 12, versículo 5, 6 e 7, diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz da prisão. E tocando Pedro ao lado, e despertou, dizendo, levanta-te, depressa, e caíram-lhe das mãos das cadeias. Irmãos, Pedro estava preso e estava a ponto de ser sacrificado depois da prática da páscoa, estava a ponto de ser apresentado. E os irmãos sabem, conhecem a história, que naquela época Herodes colocava a mão num cristão, era para matar. Mas olha a importância, meu, da oração. A igreja continuou em oração por Pedro. Pedro estava preso, estava detido, e estava a ponto de ser sacrificado naquela mesma noite. Na outro dia ia ser apresentado. Mas Pedro estava em prisão, mas a igreja fazia a contínua oração. Mirá. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia a contínua oração por ele a Deus. Aí o que acontece? Através da oração, Deus manda o anjo. Foi lá, e quando chegou na prisão onde estava Pedro, as cadeias lhes caíram nas mãos. Quando você ora, meu irmão, talvez alguém da tua família esteja preso nas drogas, na prostituição, no álcool, na bebedice, nos vícios em geral. E muitas pessoas falam assim, mas isso aí não tem jeito. Isso aí vai morrer assim. Isso aí vai morrer daquele jeito. Vai morrer assim, vai morrer assim. Não, você tem o poder nas tuas mãos. A tua oração tem poder diante de Deus. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito fazer feito. Quando você ora, irmão, as cadeias do príncipe, do cigarro, da prostituição, a bebedice, do cinto, das drogas, vão cair nas mãos daquela pessoa que você tem orado. Porque talvez a pessoa está atada, porque precisa que você ore. E você tem o poder nas mãos da tua oração. Continue orando. Continue orando, porque Deus vai dar o livramento, como Deus deu a Pedro. E nesta manhã receba o livramento de Deus na tua vida, através da oração dos santos. Deus te abençoe um forte abraço. Como diz o nosso pastorante, o anjo, quando ele vem, ele vem com resposta. E anjo, quando ele foi ali na prisão, ele não foi falar com o Pedro, ele foi com a resposta. E a resposta de o anjo foi o livramento. E Deus vai enviar o anjo na tua casa, mas vai enviar com a resposta. Vai enviar com a resposta para te dar aquilo, para trazer aquilo que você está buscando em oração. Deus te abençoe um forte abraço. E não esqueça, meu irmão, acima de tudo, fuja da confusão e corra para a oração. Jesus é a nossa solução. Eita glória! Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Eita glória! Só vitória! Aleluia!